Eu apago as brasas no chão, ajudo a limpar as matas, peço sempre ajuda quando há fumo. Sem medo. Eu sou a Rita e tenho coração de bombeiro. E você? Há pequenos gestos que podem fazer a diferença. Até 31 de agosto vá a uma loja em Termaché, Bricomaché ou Roudi, compre o livro Bombeiro dos Pés à Cabeça e ajude-nos a equipar os nossos bombeiros. Quem tem um coração de bombeiro tem tudo.